Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Está sendo realizado neste sábado 21 de abril no Sindicato Rural de Itapes o primeiro evento do Circuito Touro-Angus durante a 24ª Feira do Terneiro, Terneira e Vaquilhona. Promovida pela Associação Brasileira de Angus, a iniciativa pretende levar informações aos pecuaristas de diferentes regiões do país sobre a importância de usar touro-angus com registro a fim de elevar o nível genético dos rebanhos além de instruir sob o controle eficiente e seguro do carrapato nas propriedades. O evento começa às 10 horas da manhã deste sábado no Sindicato Rural de Itapes com a realização de palestras, instruções e muito mais. Participe!